O fim de curso é o Conectório Serviço de hoje, a gente vai tá fazendo o seguinte, ó A gente vai tá trocando essa máquina Por essa máquina da Garen De um quarto aqui, ó Tá vendo? Por que que a gente vai tá trocando ela? Essa máquina tá dando muito solavanco Vocês observam Só falta desmontar o portão na casa do cliente, ó Muita folga já, gente As medidas aqui estão erradas Que você observa aqui Tem que tá pelo menos com os 29 que eu falo, ó Por que? Senão o pé do portão não trava Vou alterar essa medida pra 29 E essa medida aqui também está errada, ó Tá? Vou tá tirando essa parte de trás aqui Que o serraleiro colocou Deixa eu ver se eu dou um Soldou uns pedaços de ferro Negócio feio aqui Pôs um parafuso, ó Aqui pôs um outro parafuso também, ó Um serviço mais estranho, né? Tá vendo? Pois é que já estourou o alumínio aqui Por algumas vezes, ó Tá vendo? Ali em cima também já estourou, ó Fora aquele poesado de ponta cabeça, ó Tá vendo? É como chove A chuva de vento Acaba entrando e caindo água ali no motor O motor virado pra cima não pode Se ele estivesse instalado na posição correta Tudo bem Mas desse jeito não pode Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar essas medidas aqui A gente vai alterar essa medida aqui também Da abertura aqui A maquininha que eu vou colocar é de 15 segundos, tá? Mas vai ficar muito melhor do que O que está agora Saindo de manhã aqui Só falta desmontar o portão do cliente Acorda toda a vizinhança aí Então a gente vai acabar com essa pancada que ele tá dando Resolver a questão dessa máquina aqui também Beleza? Vou fazer a limpa aqui agora Tirar tudo Tirar essa imundície que colocaram aqui atrás Serviço de porco Não deu certo o parafuso Ele pôs esse ferrinho aqui Serviço esquisito Fora que ele queimou toda a parede do cliente O piso ainda Tudo queimado o piso Falei pro cliente separar uns papelão E tudo pra gente proteger Na minha máquina Quando eu comprei Eu já pedi pra montar ela com Um motor indutor virado pra parede, tá? Vocês observam que ela tá Com o motor indutor virado pra parede, ó Por quê? Porque aí o cliente ganha mais espaço, tá vendo? Então o motor indutor Virado O canto Como ele tem esse espaço aqui, ó Eu vou colocar minha cabeça virada pra cá, ó Tá vendo? O motor indutor do meu motor virado pra lá Então não vai ter Ocupação de espaço nem nada aqui, tá? Ele poderia ficar aqui pra cá Não teria problema Mas seria um canto que ele iria perder A gente vai tá fazendo isso daí Acabou com esse problema Ave Maria Coitado dos vizinhos aqui do cliente Essa máquina Do jeito que ela tá Ela já teve problema de quebrar aqui, ó Quebrou ali, ó Já quebrou ali Já quebrou ali, ó Já teve problema nas colunas Então ele vive dentro do problema Com essa instalação dessa máquina Então falei pra ele Pra gente diminuir a velocidade E fazer uma instalaçãozinha correta Aqui que a gente acaba Com todos esses problemas dele aqui, ó Beleza? Pra gente dar sequência no vídeo aí Por que que eu falo Que o motor virado pra cima Não é o correto, ó Ó Aqui foi água Teve contato com água Essa mancha aí é água Vocês observam Que ela fica de ponta cabeça, ó Então tem acesso Mesmo protegido por uma laje Ele vai entrar água O chupisco de lá O cliente lava a parede Então do jeito que ela está Tá totalmente errado Olha aí, ó Aqui é mancha de água Então o motor virado pra cima Tá errado Tá? Então O serraleiro tinha que ter colocado Ele virado pra baixo Tá? Ali eu vou refazer tudo aqui Dali Vou desmontar tudo E ligar tudo pra baixo Aqui, ó Beleza? Aí mancha de água Jamais poderia ficar pra cima Ele fez umas garrinhas aqui, ó Pra tentar segurar o motor, ó Você pode ver que já estourou aqui, ó Já estourou ali Ali Já estourou aqui também É uma calha Toda estourada a calha O único que os dois tá inteiro é isso O pior de tudo é isso daqui Vem que serviço estranho Pra não falar outro nome, né, ó Que a furação que tinha aqui Era de uma máquina bem lenta Aquelas de 25 segundos Bem antiga, né? Então ele quis usar esse furo Com esse furo aqui, ó E quis usar o braço da antiga também, ó Só que a gente vai corrigir tudo isso daqui Vem aqui, ó É só dobrar o ferrinho pra trás É que ele quebra Como ele soldou só por trás É só dobrar aqui e ele quebra Em cima ele nem pôs, ó Usou só aquela garrinha mesmo A gente vai corrigir tudo isso daí Beleza? Proteger o piso do cliente agora E vamos mexer com lixadeira E máquina de solda Depois a gente vê aí Como tá ficando Ó, como eu falei É só pegar a peça e dobrar Como não tem solda pela frente Ó, literalmente Ó, ó, ó Ó Ó Ó, quebrou Nem pra ter tirado o motor do local E soldar a peça direita Ele soldou Soldou só por trás, ó Aí é só você dobrar Ela quebra É o seguinte, ó Tirei esse ferro aqui, ó Todo cheio de solda Tem uns três pedaços de ferro aí, ó Tá dando aqui, ó Desse centro Aí esse centro Tá dando vinte e quatro Vinte e quatro É exatamente isso que eu falo Aquelas máquinas antigas De vinte e cinco segundos Da TPA Sim, era com essas medidas Vinte e quatro Hoje em dia já não mais Tá? Então daqui desse centro Até aqui vou pôr vinte e nove, ó Tá dando a marcação ali Vou colocar meu braço aqui Vinte e nove Ele já mudou o ângulo do ponto de giro, ó Então eu consigo travar melhor o portão Do que mais próximo Quanto mais perto um ponto de giro do outro O pé fica solto, né? O pé do portão fica solto Então quanto mais eu jogo Não tem problema vinte e nove, trinta Eu costumo jogar vinte e nove Então um eixo mais longe que o outro Eu tenho melhor travamento Beleza? Aqui, ó Se eu colocar aqui, ó Quanto mais alto em cima Mais eu travo o pé Quanto mais próximo Vamos falar vinte e quatro Que o alto tava aqui antes Os vinte e quatro tava aqui, ó Um eixo muito próximo do outro Então ele não trava Tá vendo? Ó Tá muito próximo Quanto mais você levanta Mais o pé do portão trava Ó, ó Mais travadinho tá Entendeu? Não tem problema em jogar vinte e nove Trinta Eu costumo jogar vinte e nove de cento a cento Beleza? É o seguinte Com os dois de baixo Eu consegui fazer, certo? Alinhadinho Com o furo de baixo Alinhadinho Coloquei apenas um parafuso Pra poder eu me guiar aqui, ó No de cima Tá muito fora Tá vendo? Então o que eu vou fazer Eu vou cortar aqui, ó Já marquei o furo Que o furo tá dando bem aqui no centro, ó Esse corte que ele tinha deixado aqui Eu já vou tirar também Eu vou cortar aqui, ó Já vou pôr um furinho aqui Certinho aqui, tá vendo? E já vou soldar E vou dar acabamento, ó Vou tirar essa parte rasgada Que ele deixou Complementar Pra mim chegar na medida Que eu preciso, ó Tá? Então A gente faz isso Faço um furinho lá Alinhamento é isso aqui, ó Eu sempre coloco o braço Os 29 E procuro deixar praticamente retinha Tá vendo? Vocês vê? Vocês observam? Eu sempre me guio Essa aba aqui, ó Pegando nessa aba aqui dentro, ó Tá? Então praticamente tá certinho, ó Alinhadinho, tá vendo? Eu não uso treina Pra medir essa medida aqui Porque sempre tem diferença Eu uso Olhômetro Tá? Aqui é o olhômetro mesmo O bracinho sempre na horizontal Quando eu fechar ele Esse bracinho vai dar um grauzinho Tá vendo? Aqui ele vai chegar Aqui ele vai começar a dar uma pressãozinha Tá? Então eu sempre deixo ele fechadinho Este canto aqui do braço Pegando nesta lateral aqui, ó Vocês podem ver Você vê que tá certinho Tá vendo, ó Alinhadinho, tá? Então essa é a medida Ah, é 50, 39, 28, 27 Não, não uso medida Tá? Então 29, só usa a medida aqui 29 daqui até aqui Alinha o braço Soldo primeiro a peça Depois eu instalo o motor, ó Tá? Então alinhamento é esse, ó Fechou? Então eu tô fazendo os furos atrás Conforme o alinhamento desta peça aqui Tá? Então vamos soldar aquela parte Lá de cima lá também Aqui é o seguinte, ó Refiz a furação Aqui tá pra máquina antiga E aqui tá pra minha máquina agora Não soldei aquele suporte Que o cara fez por cima Nem nada Tá vendo? Então refiz toda a furação Vou dar um acabamentinho legalzinho Uma tintinha Mesmo esquema aqui Depois que eu pôr a máquina Não tem como pintar mais Beleza? O pessoal que me acompanha Sabe que eu trabalho sozinho Então a gente não precisa de ajudante Aqui nessa hora de pendurar a máquina Então o que que eu faço? Eu marco aqui, ó Encosto ali, né? No suporte Veja onde é o centro dos furos, ó Aqui, aqui e ali, ó Então o que que eu faço? Eu pego Corto essas borrachinhas aqui E ó, eu ponho de calça, ó Tá vendo? Quando eu levantar a máquina Os parafusos não ficam caindo, ó E já vou com o parafuso na mão Penduro, aperto Depois encosto os outros, ó Aí pra quem precisar, ó O meu WhatsApp tá aí, beleza? É o seguinte, ó Joguei a tintinha Aí encosta a máquina agora Beleza? Como eu disse, ó Trabalho sozinho Não preciso de ajudante, ó Trago apenas um Um parafuso aqui Uma porca, tá vendo? O resto eu miro no local Com a mão só seguro Aperto o parafuso Zerou, ó Deixo soltinho E depois eu ponho todo o restante Eu não fico sofrendo aí, ó Igual tem bastante energia Que sofre pra instalar uma máquina aí de pé A própria borrachinha do motor, ó Seguro o parafuso Quando eu levantar ela, tá vendo? Agora só Vou apertar Já era Aqui é o seguinte, ó Finalizada a maquininha, tá? Instalaçãozinha aí Perfeita Então Fiozinho Fiozinho Coloquei por trás da canaleta Eu uso os baguetinhos Aqui também, ó Pra esconder o fiozinho Pra não ficar o fio aparente Deixa eu descendo pela parede Então Motorzinho da Garen Já faço minha propaganda aqui também Né? A graxinha A graxinha vem separada A gente tem que passar a graxinha Não tem jeito, tá? Belezinha aí, ó Vamos ver se ficou bom Vamos ver o fechamento aí, ó Vamos ver a pancada Que tava dando antes Tem barulho, tá vendo? Aí se compara como antes Mas nem Nenhum barulhinho sequer Só a caixinha que faz um pouquinho de barulho Tá vendo? Perfeito, ó A instalaçãozinha Fechou? 100% Depois a gente deixa subir até lá em cima Silencioso mesmo Tá vendo? A instalaçãozinha perfeita Sem aquela pancada Certo? Acordava todo azulzinho Zerou Beleza? O socialzinho tem só uma pequena foguinha Que faz um barulhinho de nada aqui, ó Mas isso passa despercebido, tá vendo? Ou depois eu vou falar Que ela coloca só uma borrachinha aqui, ó Aí já Nem se compara como era antigamente aí, ó Ele faz outros barulhinhos Mas a pancada em si E as cachorradas da rua Deixei na altura máxima Fechou? Sem deixar ficar enforcando ali o cabo de aço Sem nada E sem ficar dando pancada aí, ó Beleza? Beleza? Deixa eu ver uma tintinha Ó, bem parece, ó Então o bracinho ficou só um pouquinho inclinado Tá vendo? Um pouquinho só Um pouquinho de pressão só Já é o suficiente E o pezinho bem travado, tá? Aqui é aquilo que eu falei, ó Tá vendo? Esse ponto com esse ponto Então daqui faz a alavanca Travando o eixo, ó Vocês observam aqui, ó Eu vou empurrar o pé, ó Já dá um travamento melhor, tá vendo? Já dá um travamento melhor Então eu consigo travar melhor o eixo, ó Tá vendo? Consigo travar melhor a folha, né? O bordão Ó, o vizinho tá saindo ali agora E aqueles 29 que eu falo que é de centro a centro Acontece isso também, ó Quando eu jogo a medida da minha máquina Ele praticamente fica quase no centro ali Se ele tivesse com aqueles 24 Ele estaria dando ali Ele começa a empurrar o portão pra fora E a guia lateral começa a estufar, tá? Então se eu jogo 29 dali pra cá Ele praticamente fica na reta O portão ele não desce dando solavanco pra fora Ele desce guiando pra baixo Tá? Que é o problema daqueles portões Quando começa a guia A ver a guia lateral Tá? Então ele não dá aquele solavanco pra fora Fechou? Beleza? Quem puder dá um like aí Agradeço Deixa eu até o próximo vídeo aí Valeu Tchau, tchau E se não é tinta do serraleiro Eu não vou achar que foi eu que fiz aquele buraco ali não, hein? Beleza? Falou Valeu Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau 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 Tchau